Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontrares na vida Que Deus te ilumine Com quem que esteja seguindo Nosso Senhor te guie No que fizeres tu Peça ao bom Deus que possa amparar Em cada passo teu A mão de Deus irá te abençoar Como estiveres agora Nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontrares na vida Que Deus te ilumine Com quem que esteja seguindo Nosso Senhor te guia No que fizeres tu Peço ao bom Deus que possa te amparar Em cada passo teu A mão de Deus irá te abençoar A mão de Deus irá te abençoar